Na Hipergôndolas, nossos clientes refletem a nossa força. É com muito orgulho que temos o prazer de comunicar a chegada desse gigante do varejo brasileiro, que agora também faz parte da seleta carteira de clientes da Hipergôndolas em todo o Brasil. É possível conferir e atestar nossa qualidade e acabamento na nova Lojas Americanas Express, filial Goiânia Shopping. Seja muito bem-vindo, Lojas Americanas, e muito obrigado por sua parceria. Faça você também parte dessa carteira e venha conhecer o mundo de Hipergôndolas. Vem pra Hiper você também.